Shalom queridos, vamos por mais um dia de oração na presença do Pai. Neste dia o Senhor vem abençoar a tua casa, a tua família e teus filhos. No nome do Senhor Jesus, amém. Vamos orar. Muitas vezes, Senhor, os problemas tentam abalar nossa fé. Muitas vezes, Senhor, o pecado, as trevas tentam sufocar nossa alegria, nossa fé. E por isso, Senhor, vem pedir favor dos meus irmãos. Senhor, tenha misericórdia em nós. Muitas vezes nós nos acomodamos, não queremos enfrentar o problema de frente. Mas o Senhor neste dia está nos chamando para vestir nossa armadura e a resistir o dia mau. Para resistir ao poder das trevas através do nome do Senhor Jesus. Senhor, nos perdoe por muitas vezes nós temos fugido dos problemas, do desafio que o Senhor coloca no nosso caminho. Quantas vezes, se chamamos tímidos, temos vergonha de falar do teu amor. Quantas vezes temos medo de o que as pessoas vão pensar. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Muitas vezes nós não fazemos simplesmente por preguiça, porque não queremos sair da zona de conforto. Sendo que a tua palavra diz que a bênção do Senhor é sobre todos aqueles que seguem a Jesus. Então, meu Pai, eu creio, existe uma bênção preparada para nós. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, atender ao teu chamado, ser obedientes. Por isso, meu Pai, ilumina a mente dessa pessoa neste dia, para que ela tenha sabedoria e discernimento necessário para ela identificar e resolver tudo aquilo que foi colocado diante dela. Não deixe, Pai, que nós façamos como Jonas, e que a gente fuja e sofra as consequências, para só depois te obedecer. Quantas pessoas, meu Pai, têm vindo pela dor, poderiam ter vindo pelo amor, mas mesmo assim o Senhor faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, o Senhor não quer que soframos a consequência do pecado, a desobediência. Por isso, creio, Pai, que agora a tua misericórdia está vindo sobre nós e o Senhor está nos fortalecendo para enfrentar mais um dia. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é quem nos reveste de força e nos faz soltar muralhas, como diz a tua palavra. Ó Deus, obrigado pelo teu cuidado, porque tu és aquele que nos guia com segurança do deserto. O Senhor não deixará que ficamos prostados, por isso, eu intercedo por esta pessoa que está de cama, essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que tem sofrido as dores deste mundo, as aflições deste mundo. Jesus, coloca bom ânimo, coloca um renovo sobre as nossas vidas, essa pessoa, meu Pai, que está sem condição financeira, que está brigando no casamento, na família, ou essa pessoa, meu Pai, que está desempregada, essa pessoa que não tem o que fazer da vida, a não ser te buscar. A única força que ela tem é para orar e para aclamar ao Senhor, por isso, meu Pai, atende esta pessoa, assim como o Senhor mudou a minha vida um dia, na qual eu clamava, tem misericórdia de mim. Eu estava, meu Pai, no fundo do poço, mas a tua palavra me levantou, o teu Espírito Santo me encorajou, e hoje eu estou aqui profetizando a vitória, a cura, a transformação na vida desses irmãos. Eu profetizo que o poder do Senhor vai levantar esta pessoa da cama, o poder do Senhor vai tirar esta pessoa da depressão, da angústia, do medo. O Senhor, em nome do Senhor Jesus, traga cura, traga um vigor novo, porque a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e eles subirão como asas de águia. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que essa pessoa vai sentir um renovo, vai sentir um ânimo para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito, para cumprir a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, te glorificamos, Pai. Eu sei, meu Pai, quando o Senhor começa a trabalhar em nós, muitas vezes é tão doído, muitas vezes é tão difícil, porque o Senhor começa a trabalhar naquelas áreas mais delicadas da nossa vida. Aquelas áreas, meu Pai, que muitas vezes nós temos até medo de orar, mas, Senhor, neste dia, nós estamos fazendo uma oração sincera, uma oração de entrega. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós, porque a tua palavra diz que a tua vontade é perfeita e agradável, porque o Senhor faz tudo cooperar para o nosso bem, porque o Senhor nos ama. O Senhor não tem interesse nenhum em castigar os seus filhos. O Senhor, sim, nos disciplina para o nosso bem, para que participamos da tua santidade. Oh, meu Pai, que o Senhor nos ajude a lembrar cada dia que Jesus Cristo é o sol da justiça, que Ele faz brilhar na nossa vida a luz, e a tua palavra diz que aquele que o segue e jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E neste momento, o Senhor, nós repreendemos, mandando embora todas as trevas que estão sobre nós, sobre a nossa casa. Nós mandamos embora todo o mal, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra nós. Oh, Senhor, que a luz de Cristo venha brilhar neste lar, aonde este lar tem tantas discussões, tantas brigas, o diabo parece que fala através da boca das pessoas. Senhor, não deixe que isso mais aconteça. Em nome do Senhor Jesus, oh Deus, abençoa-nos. Tira, Deus, toda a discussão dentro de casa, toda a intriga, toda a traição, toda a briga, toda a palavra ofensiva, todo o mal que está na nossa casa, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, que a Tua bênção esteve sobre a vida desta pessoa que está orando agora, este marido que nunca fez uma oração sincera, esta mulher que muitas vezes é infeliz, porque quer mudar o mundo inteiro, mas ela não consegue mudar o seu próprio coração, as suas emoções. Senhor, abençoa estes casais. Oh, Deus, que eles venham viver em harmonia, porque é Tua vontade, oh Pai. Oh, Pai, que esta pessoa, ela vem reconhecer que é só o Senhor na vida dela, só o Seu Espírito Santo pode nos mudar a cada dia. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui nos humilhando, porque não somos perfeitos, mas nós cremos que a ajuda do Espírito Santo, nós seremos aperfeiçoados dia após dia, até chegar ao ponto que estiver maduro espiritualmente, até que estiver no ponto ao qual estiver firmes na Tua presença, oh Deus. Que estas orações que temos feito sejam ouvidas nos céus. Oh, meu Pai, tantos pedidos de oração, tantas pessoas clamando, pedindo pelo milagre. Senhor, que elas não venham somente clamar, pedir a ajuda de homens, mas que elas venham pedir ajuda ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é por elas que eu intercedo neste momento. São tantos pedidos, Senhor, de orações de pessoas, mas o Senhor se lembra a cada dia de cada pedido, Senhor, que a Tua presença venha enudar nosso coração, tirando todo o cansaço, depressão, angústia na alma, Senhor. Oh, meu Pai, não foi pra isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para liberdade e que a cada dia a liberdade que Jesus conquistou pra nós, ela seja vivida e experimentada. Que o Senhor também, Pai, alarga nossas fronteiras, nos leve além. A Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, nos conduza a isso, nos leva a estes caminhos que são muito mais elevados que os nossos. Oh, Senhor, muitas vezes te pedimos algo e achamos que aquilo é melhor pra nós, mas só o Senhor sabe o que é realmente bom pra nós. então nos guia nos teus caminhos, Oh, Pai, e que algo for nos atrapalhar, algo que o Senhor nos der, for nos tirar da Tua presença. Não nos dê, Pai. Estamos falando com sinceridade. Queremos somente aquilo que for nos abençoar, que for acrescentar nas nossas vidas, que for nos prosperar. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, quero te agradecer pela nossa vida, pela Tua palavra, que sempre renova nossas forças. a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos e eu te peço, Pai, que o Senhor venha bater na porta do nosso coração mais uma vez. Quantas vezes, Senhor, o Senhor tem nos chamado, quantas pessoas agora estão ouvindo esta oração, estão longe dos Teus caminhos. Pai, se desviaram por algum motivo, talvez por causa do pecado, talvez por causa de uma decepção, uma frustração, mas, Senhor, Tu és aquele que vai atrás em busca da ovelha perdida e eu te peço, Jesus, toca nessa vida, neste momento, essa vida é preciosa, ela custa o sangue de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, derramo da Tua misericórdia, perdoa as nossas falhas, a nossa temosia, a nossa desobediência. Oh, meu Pai, eu te peço para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue a Tua graça, a Tua oportunidade de salvação. Abra também, Senhor, os ouvidos espirituais, para que essa pessoa ouça a Tua voz, o Teu chamado, e ela permita que o Senhor seja Deus na vida dela, Pai, e que ela confie no Senhor e entregue completamente aos Teus cuidados, que não existe ninguém neste mundo que nos ame como o Senhor. Oh, meu Pai, muitas pessoas agora estão com o coração e a fé no Senhor, meu Pai, muitas estão desanimadas, estão cansadas de viver neste mundo, mas nós não podemos tentar contra a nossa vida, nós só podemos entregar em Tuas mãos, porque aquilo que é impossível é o homem, é possível para Ti. Oh, meu Pai, que o Senhor possa reconstruir a nossa vida, assim como a Tua palavra diz, nós somos o vaso e Tu és o oleiro, ainda que o vaso venha a se espedaçar, o Senhor faz de novo conforme a Tua vontade. Senhor, quantas vezes nós agimos com puro impulso, agimos sem confiar em Ti, agimos por conta própria e depois nós sofremos as consequências. Jesus, nós não queremos mais sofrer desnecessariamente, sofrer na mão de homens, na mão de pessoas que não têm temor de Ti. Jesus, nos ajude a tomar conta da nossa vida, porque nós precisamos reconhecendo nada podemos fazer, Pai, sem a Tua presença, nos ajuda a viver neste mundo e guardar a nossa fé até o último dia da nossa vida, porque a Tua palavra diz, aquele que perceberá até o fim será salvo. Jesus, nós queremos estar contigo um dia na eternidade, mas nós cremos também que nós já estemos vivendo essa eternidade. Quando entregamos a nossa vida, o Senhor entra e faz morada para sempre. Então, nós queremos que o Espírito Santo há de nos guiar, há de nos convidar, consolar todos os dias da nossa vida. Jesus, eu não posso fazer aquilo que não está ao meu alcance e tem muitas pessoas me pedindo oração, tem muitas pessoas clamando por um milagre, estão desesperados, sobrecarregadas. Jesus, entra com providência neste lar, nesta casa, nesta mulher que está cansada de cuidar dos filhos, deste marido que está cansado do casamento. Livra-nos, ó Deus, das armadilhas do diabo, das mentiras de Satanás, que nós possamos clamar dentro de casa, em cada cômodo e dizermos, Jesus é o Senhor da minha família, ó aleluia, glória a Deus, como é bom te louvar, como é bom te louvar de todo o nosso coração, como é bom declarar no reino espiritual que nós somos de Jesus, profetizarmos a vitória, se o louvado seja Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, amém. Glória a Jesus, querido, fica na paz e que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o teu like, compartilhar com amigos, familiares, para que outras vidas venham a ser abençoadas, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.